Oi, 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 pessoal. Bem-vindos e bem-vindas ao Pré-Enem 2022. Partiu passar, pessoal? Então, simbora. Estamos na aula de Biologia e o meu nome é Helenize Pereira. Sou mulher negra, uso óculos, cabelos crespos, médios e estou vestindo a camiseta do Pré-Enem e um casaco. Aqui no estúdio nós temos um monitor, um painel com quadro branco e as professoras e intérpretes de Libras, professora Lúcia Meia e professora Suzana. Hoje nós estamos na aula de número 18 e vamos falar sobre as leis da hereditariedade. Bem-vindos e bem-vindas à genética. Bom, antes de falar então um pouquinho sobre hereditariedade, vamos falar alguns conceitos bem básicos de genética, certo? Então, nós temos o organismo humano, nós temos o organismo humano, por exemplo, sendo formado por células, que células são então uma unidade estrutural e fundamental da vida. Os seres vivos todos, eles são formados de células, claro, com exceção dos vírus, mas todos os seres vivos são formados por células. Então, nas células nós focaremos os cromossomos na organela do núcleo, porque ali no núcleo ele vai conter os cromossomos, o material genético, onde está toda a informação da vida, dos nossos antepassados, das nossas características. Então, está tudo ali na central de controle, a central de comando da célula, que é o núcleo. Então, no núcleo que contém os cromossomos, aqui no próximo quadradinho, estão eles, os cromossomos, que são formados por genes. Cada gene, ele é um pedacinho do cromossomo. E o cromossomo, os genes, são formados de DNA, ácido desóxido ribonucleico. Na maior parte dos seres vivos, então, nos humanos em questão, nos seres humanos. Certo? Então, na genética, nós vamos estudar essa parte aqui, cromossomos, genes, DNA e seus afins. Aqui estão eles. Então, podemos observar que um cromossomo aqui, ele é formado por DNA bem enroladinho, enroladinho, enroladinho. Então, esse DNA enroladinho em proteínas, principalmente em estonas, ele vai formar o cromossomo. Aqui ele desenrolando. Então, aqui o cromossomo desenrolando, nós podemos ver uma dupla fita de DNA. O DNA formado por nucleotídeos. Esses nucleotídeos, então, aqui representados pelas letras CG e AT. Então, falando sobre genes, aqui na próxima figura, nós podemos observar outra imagem do cromossomo. Aqui o cromossomo se desenrolando. Aqui nós vemos o DNA, a dupla fita. E cada pedacinho do DNA, nós temos os genes. Então, os genes traduzidos, eles vão formar então proteínas. Certo? E cada pedacinho, então, cada gene, ele vai ser responsável por uma característica de determinado ser vivo. Agora sim. Hereditariedade. Agora, como já demos uma pincelada nos conceitos básicos na genética, vamos entrar, então, a fundo, a fundo em partes, né, gente? Porque não dá tempo muito. Mas a gente vai ver aí as informações necessárias para mandar bem no Enem, na prova do Enem. Hereditariedade. A hereditariedade, então, ela está atrelada na transmissão de informação genética de certas características. Claro que passado, então, de pais para filhos, certo? Então, algumas propriedades podem se manter inativas durante gerações. Porém, isso não impossibilita que o portador do gene adormecido, né, entre aspas, o passe para os seus descendentes. Então, às vezes, nós podemos observar, né, que os pais, por exemplo, tem olhos castanhos e o filho nasce com o olho verde. O que isso pode querer dizer? Que um antepassado, né, os pais dos pais, um antepassado pode ser que tenha esse olho, esse gene para essa característica de olho verde. Então, pulou uma geração ou mais, né, os pais carregam aquela informação de olho verde, por exemplo, mas passaram o gene de olho castanho para o filho. Isso não quer dizer que o gene esteja ali e vai ser expressado em alguma geração. Por exemplo, tá? Então, tem vários genes que nós passamos para os filhos, de pais para filhos, que podem ser expressos ou não. Podem ficar ali só adormecidos, entre aspas. Então, as informações gênicas são capazes de desaparecer, também, em consequência das mudanças ambientais e climáticas. Nesses casos, os processos de seleção natural afetam diretamente na hereditariedade. Então, né, por exemplo, a informação gênica do dedo opositor, o polegar dos seres humanos, né, a característica dos primatas. Então, por exemplo, essa característica foi selecionada pelo meio ambiente. Então, quem tinha essa característica foi tendo mais frequência no ambiente e esse gene foi sendo passado para os descendentes, certo? Por quê? Linkado na seleção natural. Então, pode acontecer isso também. A seleção natural, ela pode selecionar ou não determinada característica. E essa característica, ela vai se tornar mais ou menos frequente no ambiente por razão da seleção natural. Agora, a classificação da hereditariedade. Ela pode ser tanto específica quanto individual. Na hereditariedade específica, a gente pode ver a transmissão de fatores genéticos que originam características em comum em determinados grupos. Aqui na hereditariedade específica, a gente pode ver características específicas de uma espécie. Vou dar o exemplo da espécie humana, por exemplo. Nós temos dois olhos, né, voltados para frente, o nariz, duas orelhas, cabelos na parte da cabeça. A maior parte das pessoas, né, alguns são carecas, mas era para ter cabelo ali, sim. Então, por exemplo, essas são algumas características morfológicas, né, que a gente pode observar para dizer, ó, esse é um ser humano, né, andar bip, direto. Então, essas são características específicas para determinar, para determinar alguma espécie, certo? Para a gente olhar, assim, ó, essa espécie tal, por causa que tem essa, essa, essa característica. Então, isso se chama hereditariedade específica. Depois, nós temos a hereditariedade individual, que é a união de componentes genéticos que tornam certas propriedades únicas, transformando um indivíduo diferente do outro. Aqui, sim, que vem a diferença, tá? Então, dentro das espécies, né, das características de determinada espécie, mesmo assim, tem coisas que são diferentes. Já que nós estávamos dando o exemplo de seres humanos, por exemplo, nos seres humanos, tem alguns com cabelos crespos, outros com cabelos lisos, outros com cabelos claros, outros ruivos. Então, essas são características individuais, específicas, na verdade, não específicas, mas individuais de cada um dentro da espécie, né? Isso causa aí a variabilidade também dentro da espécie. Então, nós temos esses dois tipos de hereditariedade. A individual, ela vai transformar um indivíduo diferente do outro, né? Por mais que seja da mesma espécie. Gene. O gene, então, ele vai ser fundamental para a hereditariedade. Como nós falamos anteriormente, né, o gene, ele é um pedaço do DNA que abriga as informações genéticas. Então, as informações, todas as características, né, do indivíduo, estão ali naquele pedaço de DNA. Cada pedaço tem uma informação. Esse gene também, ele vai agrupar diferenças e semelhanças de uma mesma característica. Como um exemplo que eu dei anteriormente, né? Se o cabelo é crespo, se é liso, se é ondulado, se a cor dos olhos é verde, castanho, azul. Então, ele vai agrupar tanto as semelhanças quanto as diferenças de uma mesma característica. Por exemplo, cor dos olhos, tipo de cabelo, se o nariz é fino, se o nariz é achatado. Então, essa mesma característica. E elas podem ser tanto dominantes como recessivas. Que nós vamos falar um pouquinho mais adiante sobre isso. Então, aqui na imagem, nós vemos os cromossomos homólogos. Aqui, gene, unidade hereditária. O locus, pessoal, vocês vão ouvir bastante falar e ler também em provas e em textos. E o que quer dizer locus? Locus é o local definido ocupado pelo gene no cromossomo. Então, o gene pode ocupar esse locus, pode ocupar um locus mais na extremidade do cromossomo, mais ao meio, mais ao centro, mais na pontinha. Então, cada gene está em determinada região, está em determinado locus. Aqui, na outra imagem, nós podemos analisar também, aqui, dois pares de cromossomos, cromossomos homólogos semelhantes. Aqui, nós podemos observar o centrômero. E aqui, nós podemos observar também que nós temos genes alelos. O que significa genes alelos? Eles vão ocupar o mesmo locus, que é o local, em cromossomos homólogos, em cromossomos semelhantes. Então, aqui, eles ocupam o mesmo lugar. Aqui, ele é representado pela cor vermelha e aqui, um pouquinho mais alaranjado, mais amarelado. Então, eles são genes que ocupam o mesmo local. Então, são genes alelos. Mais um pouquinho de gene. Então, o gene, ele pode apresentar pequenas diferenças na sequência nucleotídica, originadas por mutação. Então, as mutações são comuns, elas ocorrem nas sequências nucleotídicas, nas replicações de DNA, nas multiplicações celulares, é comum. Então, aqui, nós temos um exemplo de uma sequência nucleotídica, uma cadeia polipeptídica, A, representado pela letra A, e aqui, A linha, já que sofreu a mutação. Nessa cadeia polipeptídica, nós podemos ver o C, que foi trocado pelo G. Então, ocorreu aqui uma mutação. Certo? Nesse pedaço, que se chama gene. Mais uma vez, aqui, então, definição de alelos, que são diferentes formas de um gene, responsáveis por formas alternativas de um mesmo caráter. E loco, que é o lugar físico no cromossomo ocupado por um gene. O lugar, o local. Então, vocês podem ver também essas duas palavras e tem que ter em mente as suas definições. O que significa cada uma delas. Mais uma vez, genes alelos. Então, nós podemos ver aqui que esse gene, representado pela cor amarela, no gene 1, ele está ocupando o mesmo espaço, o mesmo locus, no cromossomo. e assim por diante. Então, são chamados de genes alelos. Eles vão determinar, então, eles determinam uma mesma característica hereditária, como, mais uma vez, um exemplo, a altura, a cor de pele, e assim por diante. E ocupam o mesmo locus em cromossomos homólogos. Aqui, mais cromossomos homólogos, bonitinhos, semelhantes. Nós podemos chamá-los também de homozigoto, heterozigoto, e homozigoto. Vocês olhem a imagem direitinho, olhem bem a imagem. Se puder deixar só a imagem na tela, agradeço para o pessoal prestar bastante atenção nessa imagem. Olha só, os genes alelos não são necessariamente idênticos. Olhem aí. Olhem o primeiro par de cromossomo. Tem duas cores iguais ou diferentes. São iguais, né? Vermelhinhos. Então, são representados pela mesma letra maiúscula. Olha agora a imagem ao centro. Tem uma cor vermelha e uma mais alaranjada, né? Então, quer dizer que eles não são idênticos. Então, são representadas pela mesma letra, só que uma maiúscula e uma minúscula. Quer dizer que esses genes não são idênticos. O primeiro caso, que são genes idênticos, são os dois vermelhos, são dois genes, são duas letras maiúsculas. Perceberam? Olha lá o terceiro caso, então, a terceira imagem, terceiro par de cromossomos. São os dois alaranjadinhos, né? Então, são idênticos e são representados pela mesma letra, letra A, só que minúscula. A gente costuma falar que é A, 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 A. Então, A, letra maiúscula, A, letra minúscula. Ou assim por diante, B. A letra, assim, ela não quer dizer muita coisa. A gente tem que escolher determinada característica e determinada letra. mas o que a gente tem que atentar bastante é se ela é maiúscula ou minúscula. No caso aqui do heterozigoto, são dois diferentes. Então, quer dizer que são, que o cromossomo é heterozigoto. O homozigoto, aqui, duas letras maiúsculas, quer dizer dominante, e minúsculas, recessivo, homozigoto recessivo. que daí a gente vai falar um pouquinho mais adiante. Homozigoto. Então, o que é um indivíduo homozigoto? Esse indivíduo, ele vai ter o mesmo alelo de um determinado gene nos cromossomos homólogos. Então, esse homozigoto aqui, como eu já falei, ele vai ser representado pela mesma letra, tanto maiúsculo quanto minúsculo, mas daí as duas letras têm que ser iguais. Ou pode ser heterozigoto, que é um indivíduo que tem alelos diferentes de um determinado gene nos cromossomos homólogos. Certo? Então, olha lá, representado pela mesma letra, só que uma maiúscula e uma minúscula. E depois, vocês podem ouvir falar também, eu estou colocando aqui por um plus, que é o hemizigoto. É quando o gene está presente em cópia simples. Aí, nós podemos pular para a próxima etapa, que é genótipo e fenótipo. Até aí, ok, gente? Estão conseguindo entender? Estão conseguindo me fazer clara? Dá uma respiradinha, absorve a informação e vamos partir para o próximo, que é genótipo e fenótipo. Bom, o que é isso? O genótipo é a informação que está contida ali no gene, no DNA. Mas o genótipo, ele vai sofrer influências, como a dieta que a pessoa faz, o seu tipo de nutrição, o seu estilo de vida, se é sedentário, se pratica atividades físicas ou se é até mesmo um atleta, também pela sua exposição a tóxicos, poluição, alguns medicamentos, algumas drogas. Então, tudo isso vai influenciar no fenótipo. O que é o fenótipo? O fenótipo é aquilo que vai ser expresso do gene. As características. Eu falei até agora nas características lá do gene, como, por exemplo, a cor do cabelo, o tipo, a espessura do cabelo, a cor dos olhos. Mas isso vai ser expresso. Como é que eu consigo enxergar isso? No fenótipo. O fenótipo é aquilo ali que você consegue enxergar, que é a expressão do gene, do genótipo. Um exemplo aqui. Aqui nós temos a informação no DNA e essa informação é codificada, transcrita e aparece lá no fenótipo. Então, esse fenótipo aqui dessa planta, dessa flor, temos as pétalas vermelhas, algumas flores azuis. Então, a informação está lá no gene, como o genótipo, e ela é expressa no fenótipo, naquilo que a gente pode ver. Aqui, outro exemplo, o genótipo, a informação no gene, nos cromossomos, que é codificado para o fenótipo. Nós temos aqui um exemplo de uma mosquinha azul. Certo? Mais genótipo. Então, o genótipo a gente pode representar por letras. Aquelas letrinhas lá, lembra? A, azão, azinho, 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 azão, azinho, geralmente, os genes dominantes, que são os maiúsculos, representados pela letra maiúscula, predominam nos seres homozigotos, no caso, os dois maiúsculos, Rzão, Rzão, e nos héterozigotos, Rzão, Rzinho. Então, a letra maiúscula, que a gente chama de dominante, ela vai predominar nos homozigotos, dominante, e nos héterozigotos. Um exemplo aqui, essa planta, nós temos um homozigoto, na verdade, dois homozigotos, um dominante e um recessivo, e nós temos um héterozigoto. Aqui. Observando essa imagem, nós vemos que o gene dominante é do fenótipo de cor vermelha, a planta, a flor vermelha. Então, a característica dominante é o vermelho. Então, nós vemos o vermelho no homozigoto dominante e no héterozigoto. A cor branca diz respeito à característica de recessivo. então ela vai aparecer só quando tiver as duas letras em minúsculo. Quando tiver um maiúsculo e um minúsculo, Rzão e Rzinho, por exemplo, vai aparecer a característica do dominante, que no caso aqui é a cor vermelha. Os héterozigotos são aqueles formados por dois gametas diferentes, que é a maiúscula e o minúsculo. Os homozigotos são produzidos por um tipo de gameta, só um tipo, que é ou só o maiúsculo ou só o minúsculo. Aqui é um exemplo, né, gente, de alelos dominantes e recessivos na população, na espécie humana. Então, os dominantes, elas vão delimitar uma característica hereditária, mesmo quando aparecem pequenas quantidades no genótipo, a sequência de genes. E os genes recessivos são genes que somente aparecem quando estão em forma duplicada, pois tornam-se inativos com a presença de um, uma letra maiúscula, de um dominante. Então, observem aqui algumas características, né, dos alelos dominantes. Por exemplo, o nariz dominante é aquilino, recessivo é reto. Uma característica de olhos, então, os escuros dominantes, recessivos azuis e assim por diante. Então, nós temos as leis, digamos, as leis da hereditariedade. Não podemos deixar de falar de Gregor Mendel, considerado o pai da genética. Ele iniciou os primeiros estudos, então, ele foi o pioneiro sobre a hereditariedade com seus experimentos com as lentilhas. E as suas experiências deram fundamentos para as duas leis, que é a da segregação, a primeira lei, e a da segregação independente, que é a sua segunda lei. Na primeira lei, cada característica dos indivíduos é determinada por fatores, que são os genes, que se dividem ainda na formação dos gametas. Então, os pais vão transmitir apenas um gene para cada característica dos seus descendentes. as propriedades hereditárias são herança do pai e da mãe. Não tem jeito, gente, 50% de cada. Não tem barganha, é isso. Os seres são singulares e detêm um par de gene para cada característica. Então, aqui um exemplo. Então, temos os gametas e aí pode ser pego o gameta dominante ou recessivo lá na fecundação. Os dois alelos de cada gene separam durante a gametogênese. E a segunda lei de Mendel, que é a da segregação independente, vai apoiar-se na descoberta de mais características hereditárias nas plantas de ervilha. No caso, além da cor, por exemplo, nós percebemos se ela é lisa, se ela é rugosa. Então, mais características analisadas. os anelos aqui vão se organizar de forma independente durante o desenvolvimento dos gametas. Salvo por um carinha chamado, uma situação chamada linkage ou linkage, que diz que quanto mais próximos os genes estiverem, maior é a chance de esses genes serem herdados juntos. Certo? Aqui nós temos um exemplo de cruzamento teste. Então, dois homozigotos excessivos cruzando, então, duas possibilidades com um homozigoto dominante e com um heterozigoto. Então, nesse cruzamento aqui, nós podemos perceber que 100% serão heterozigotos. Então, 100% da característica amarela. nesse cruzamento aqui, nós podemos perceber que 50% serão heterozigotos e 50% homozigotos excessivos. Com o fenótipo, então, seria 50% amarelo e 50% verde. Certo, pessoal? Então, para acabar, aí finalizando, então, vou passar só bem rapidinho essa questão do Enem 2021. A deficiência da lipase ácida lisossômica é uma doença hereditária associada a um gene do cromossomo 10. Os pais do paciente podem não saber que os portadores dos genes da doença até o nascimento do primeiro filho afetado. Quando ambos os progenitores são portadores, existe uma doença em quatro de que seu bebê possa nascer com essa doença. essa doença hereditária de caráter? Palavra-chave, existe uma chance em quatro quer dizer que é recessivo, tá? Se fosse dominante ia ter mais chances e os pais também iam aparecer no fenótipo. Ficamos por aqui com a aula de hoje. Beijão, abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto